Música Ali quem sabe agora, cruzamento No segundo poste, a cabeça para o meio Comemorou Gol E do Serrano Música Davi A bola com o Junior, ele tem liberdade, ele pode fazer o cruzamento, ele fez o cruzamento, a bola foi passando e fez o gol Gol Do Nacional O gol ali foi do Luiz Ferrando Música 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 Eu não sei se eu estou ok ou insane Eu lembro melhor dias no playground Espero que eu possa encontrar o caminho Mesmo quando eu fico tão down Eu fight, mesmo quando eu não sei o que é certo Eu vou pegar a side e eu vou pegar a parte Eu vou decidir meu fate E eu vou nunca deixar eles me dizer quem eu sou Se você tenta me, eu vou ser dams Onde está a terra, é o que eu estou Eu não me deixo, não me deixo, eu não me deixo É tão frio outside Eu estou louco, eu estou tudo bem Eu estou tudo bem Eu estou louco, 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 eu estou louco 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 Eu estou louco, eu estou louco, eu estou louco Tchau. 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 Tchau.